E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que eu não consegui resistir esse surto das americanas. Eles estavam fazendo promoções no site e nas lojas físicas. Eu visitei todas as lojas físicas aqui em Porto Alegre que ainda tem o setor de filmes. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas as redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, a cestinha vermelha e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Vamos começar então com as americanas do Rua da Praia Shopping, no centro aqui de Porto Alegre. Da última vez que eu estive lá, o setor estava reduzido, mas ainda tinha vários filmes. A minha esperança era encontrar algum box, alguma coisa esquecida nas gavetas. Então eu fui direto para o fundo, onde costumava ser o setor de filmes. E sim, para minha surpresa, o setor já era. Agora tem brinquedos e eletrodomésticos no lugar. Perto do caixa, apenas livros mesmo. Então resolvi seguir para as americanas da Rua Andradas, também no centro. Lá o setor estava no terceiro andar, mas agora voltou para o segundo, como era antigamente. Só que agora muito reduzido. Como de praxe, a organização nunca foi característica desse setor. Mas dessa vez, extrapolaram no descaso. Os filmes eram praticamente aqueles encalhes de estoque. Aqueles títulos que sempre estão lá nas gôndolas, nas prateleiras e ninguém quer. Alguns filmes em Blu-ray foram encontrados, mas os preços não eram como esses em São Paulo e em alguns outros estados. Não tinha nenhum Blu-ray por R$4,99. Os Blu-rays estavam por R$14,99 e os boxes de séries por R$19,99. Os musicais eram R$4,99, tanto o CD quanto o DVD. Os filmes em DVD em geral estavam por R$7,99. Os filmes em DVD em geral. E o setor agora se resume apenas nessa gôndola. A próxima parada foi nas americanas da Doutor Flores, que acredito não ser muito visada. E já encontrei lá muitos filmes que não tinham nas outras. Fui direto no segundo andar, bem ao fundo, pra ver o que tinha em Blu-ray. E os preços são os mesmos praticados do anterior. Nada de Blu-ray barato. Nada de Steelbook por R$20,00. E muito menos aquele box da Disney por R$99,00. Só mais do mesmo. Algumas coisas de musicais. Boa quantidade de CDs. E claro, hora de ver os tesouros das gavetas. Encontrei as edições em DVD Lite. Mas particularmente não curto muito esse tipo de edição. Por mais que tenha até alguns títulos que eu nunca vi no estojo padrão antes. Nessa última, algumas coisas de musicais e CDs. Tudo por R$4,99 unidade. Aqui tem alguns títulos em DVD Lite. Eu queria esse aqui do Indochina, mas eu queria no estojo normal. O funcionário indicou que tinham mais filmes no térreo. Ao descer escadas, um super balaio com as ofertas. A grande maioria já tem na coleção. Ou são alguns títulos que nem me interessam. Mas é o que a casa oferecia no momento. A grande maioria já tem um títulos que nem me interessam. A próxima parada foi no Shopping João Pessoa. Lá estava a sessão de filmes no fundo da loja. Quem sabe o Steelbook do Coringa não estivesse me esperando pelos R$20 que o pessoal afirmou ter conseguido. Ou o boxe dos 25 sucessos da Disney por R$99. Ou até mesmo o quarto filme do Anaconda para completar a minha coleção. Só que tinha pouca coisa e para variar aquele mesmo encalho de estoque de sempre. Filmes que já estão até imaculados na prateleira. Milhares deles. Filmes que já estão até imaculados na prateleira. Tchau, tchau. Os poucos tiros em Blu-ray eu já tinha, então minha última esperança eram os Americanos da Azenha, onde sempre encontrei mais variedade. Lá tinha vários boxes e filmes em Blu-ray individuais. Até estranhei ao ver uma gôndola no meio do corredor do térreo, mas resolvi dar uma olhadinha para ver o que tinha ali, só para dar aquele aperitivo para depois ir para o prato principal, lá no segundo andar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mais deserto do que nunca, tudo quase vazio, poucos boxes e quase nada em Blu-ray. Apenas uma gaveta estava aberta e o resto tudo estava chaveada. Aí eu me pergunto, será que estariam lá os grandes achados? Então eu vou mostrar os DVDs que eu comprei. Eu comprei alguns DVDs e dois CDs. Vamos começar por esse aqui, que inclusive eu já tenho na minha coleção um outro, dessa coleção, que são cinco filmes. Eu deixei aqui em cima no card, para vocês darem uma olhada, que eu tenho já um na minha coleção. E esse daqui eu paguei R$ 7,99, como está marcado aqui na capa. Eu vou abrir para vocês, para vocês darem uma olhada por dentro do disco, como é que é essa edição aqui. Foi lançado pela Play Art, e eu acho muito legal essas capinhas, que tem essas aplicações em purpurina. É o padrão da Play Art para essa coleção dos Ursinhos Carinhosos, e também vem nesse estojinho amarelo. Eu vou tirar aqui a capinha para vocês darem uma olhada. Que legal essa edição, é essa edição aqui do filme Ursinhos Carinhosos. Olha só, aqui tem a parte com purpurina. Muito legal. É como eu digo, né pessoal? Esses DVDs com essas embalagens, essas capas diferentes, eu gosto de trazer para a coleção. O próximo é esse aqui, que foi lançado pela Universal, que é a coleção Pica-Pau, com os desenhos clássicos. Eles foram lançados, eu acho que não sei se são seis ou oito volumes. Eu não encontrei todos os dos americanos, então eu trouxe os que eu encontrei. Aqui estava marcando R$16,99, mas eu paguei R$7,99 nessa promoção maluca das americanas. Eu vou abrir aqui para vocês, para olharem por dentro como é que é o disco dessa edição aqui. Vamos abrir. O pessoal lá de São Paulo tinha encontrado filmes mais baratos por R$4,99 em Blu-ray, mas aqui em Porto Alegre os estoques deles estavam bem, bem vazios. E aqui pessoal, a edição em DVD do volume 3 e veio esse card aqui também, que é do Pica-Pau Filme. Olha só que legal, veio junto. Não sei se as outras edições mostram cards diferentes, até o papel é bem fininho, mas é uma propaganda do filme, do Pica-Pau, o filme. Esse aqui veio com a dublagem também. Vou tirar esse plástico aqui, vamos para o próximo. Vou até procurar aqui, que eu tenho outra edição dessa daqui, que é o Pica-Pau, o volume 4. Esse já foi R$7,99 também, foi o mesmo preço e foi lançado pela Universal. Vamos abrir. São vários episódios clássicos do Pica-Pau que a Universal lançou. Existiu também uma outra distribuidora que lançou isso, que era aquelas distribuidoras de revistas, enfim. Mas esses aqui são os oficiais lançados pela Universal e tem, claro, a dublagem original, que todo mundo já conhece. Aqui mostrar o disco para vocês. Aqui mais uma do Pica-Pau e Seus Amigos. O próximo filme até, estava procurando o Bugsy, olha só pessoal. Também R$7,99 na promoção, estava R$16,99, cheira até um preço bom, mas eu consegui por R$4,99. Esse aqui lançado pela Columba TriStar, antes de virar Sony. Aqui Bugsy, Warren Beatty e Annette Bening. Olha só que legal. Vou mostrar aqui dentro, a embalagem tradicional e o DVD normal com o padrão branco e preto. Foram os últimos DVDs da Sony lançados nesse formato. O próximo filme é para completar a minha saga Crepúsculo, pessoal. Só faltava esse, eu tenho todos os filmes. Não, eu vou confessar para vocês que eu não sou muito fã da série. Na verdade, vi só o primeiro filme. E tá ok, achei ok, mas pelo preço, valeu a pena. Já paguei filmes do Crepúsculo por R$1,00 e eu não queria deixar a coleção quebrada, então eu trouxe esse daqui, que finalizaria, no caso já finalizou, a minha saga Crepúsculo em DVD, eu não comprei em Blu-ray. Então tá aqui o amanhecer. Também pessoal, foi R$7,99, foi um pouquinho mais carinho, mas eu consegui deixar ela completa. O próximo são os DVDs dos desenhos do Chaves, pessoal. Como o Chaves proibiu tudo que é coisa aqui no Brasil, a exibição, então eu fui atrás dos DVDs. Eu sei que essa aqui é edição de desenho, mas enfim, eu queria ter também na coleção, porque eu já tenho os DVDs da coleção do Chaves do seriado original. Então eu vou colocar aqui, como eu sou fã mesmo da série, resolvi pegar também os desenhos, que inclusive alguns episódios são versões animadas dos episódios do Bolanhos, no caso live action, no caso de Carne e Osso. Eu vou abrir, acho que esse disco aqui veio solto, realmente veio solto, mas ele está vivo aqui, vou encaixar, só estava desencaixado. Então tá aqui Chaves, aqui o volume 1 e 2 eu consegui, pessoal. O resto não tinha mais, mas quem sabe futuramente eu consiga. Esse aqui é o volume 2 de R$14,99. Esse daqui eu encontrei por R$7,90 também, nessa promoção das americanas. Então vamos abrir para ver os discos por dentro, como é que ele está, se ele está inteirinho, mas esse aqui não foi solto. Estava de R$14,90 para R$7,90. Coloque aqui embaixo nos comentários se vocês conseguiram mais barato, pelas americanas. Está aqui o disco Chaves em desenho animado. O próximo filme é o musical, pessoal. Eu conheci guia, olha só, de R$29,99, eu consegui por R$4,99. Esse sim foi um super desconto para um DVD musical. Esse aqui, no caso, são os shows da Mala e Cyrus. E por esse preço está super a pena, muito baratinho. Olha só a capa que faz alusão a esqueceram de mim. Eu vejo o Kevin MacKelliser aqui, Macaulay Culkin, aqui na capa. Olha só que legal. Vamos abrir para ver como é que está por dentro. Olha só. Ah, que legal. Veio o CD, o DVD. E veio também um encartezinho aqui na lateral. Deixa eu tirar aqui para vocês. E vamos ver aqui o encarte colorido deste show aqui da Miley Cyrus. Olha só que legal, bacana. Quem gosta, quem é fã também, já deve ter esse DVD na coleção. Mas, por esse preço, valeu super a pena, apenas R$5,00 só pelo DVD. Seguindo, eu consegui aquele desenho LESSE. Desenho não, aquele longa LESSE. Esse aqui eu achava que era o clássico, mas esse aqui dos anos 90. Por R$7,99 também já está o preço da etiqueta. É o preço que eu paguei mesmo. Antes, eu acho que estava R$14,90 e já era até um preço bom por um filme, vai. Agora LESSE, vamos abrir. Já foi meio aberto aqui. Ele está um pouco desgastadinho aqui, mas acontece, afinal, americanos, você sabe como é que são. Aqui, LESSE. O disco, direitinho lançado pela Paramount. Veio extras, não veio? Na dica de extras aqui. Mas tem o filme, enfim. O próximo filme é a versão estendida de Verdade ou Desafio. De R$27,99. Esse aqui também foi por R$7,99. A versão em DVD. Pelas americanas. Vou abrir aqui para vocês. Esse aqui já estava semi-aberto. Enfim, pessoal, só tinha praticamente poucas unidades desse. O que tinha mais era Imaculada. Tinha muito DVD setanejo e evangélico. Nada contra, mas o que tinha mais de ofertas. A grande maioria dos filmes eram poucas unidades ou uma só. Verdade ou Desafio, só encontrei esse daqui. Da Blumhouse, responsável pelos filmes de terror atuais, como A Morte da Parabéns, Corra, enfim. Verdade ou Desafio. Os CDs, todos os CDs lá estavam por R$4,99. Qualquer CD. Então eu trouxe esses dois aqui. Duas trilhas sonoras para a minha coleção de trilhas sonoras. Eu vou começar aqui com esse da Bela e a Fera, do Longa. E as versões em português do filme. Vamos abrir para ver como é que é o encarte ali dentro. Aqui, pessoal, a Bela e a Fera. A parte de trás com a foto da Bela com seu vestido amarelo. Legal. Agora vamos abrir aqui para ver como é que é o CD. Olha só que legal essa artezinha aqui que eles fizeram da Bela e a Fera. Bem legal. Eu vou tirar aqui o disco. Então aqui os dois, naquela cena memorável, que reproduz fielmente o desenho, inclusive o longa. Vamos ver aqui o encarte, como é que vieram as fotos, a Bela e a Fera. Acho que vieram a letra das músicas, enfim. Aqui algumas fotos da Bela. Algumas cenas do filme, né? Bem legal. Muito legal a arte desse filme, direção de arte espetacular. Eu consegui assistir esse filme no cinema. E tenho aqui na minha coleção em Blu-ray. E agora eu tenho a trilha sonora. Seguindo aqui a outra trilha sonora de um filme que eu já tenho também, são os Trolls. Esse aqui é do primeiro filme, que estava de R$29,99 por R$5,00, né? R$4,99, R$5,00 só, pelo CD do Trolls. Trilha sonora... Opa! Nossa Senhora! Acontece. Aqui veio tudo quebrado, pessoal. A mais o CD, o CD ele está vivo, sem nenhum arranhão. Isso aqui vou ter que trocar a caixinha, porque normalmente cai no chão. Você sabe, caiu no chão, essas caixinhas de cristal aqui já estragam tudo. Aqui a embalagem, a parte da frente, né? Da capinha, com todos os personagens coloridinhos. Muito legal até. Cada folha, cada página é um personagem, uma cor de fundo. Muito legal a arte gráfica. Bem legal esse desenho também. E a trilha sonora também. Então foram esses os discos, pessoal. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês conseguiram comprar nas americanas. Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas das redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.